Olá galera do tubeless quem fala aqui é alex play então primeiro vídeo de estubogás então vamos lá jogar com a minha skin de galinha ou galo sei lá o que for vamos lá Beleza 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 Então vamos lá galera Eu não mexi mais na cama Perdi galera então vou gravar e vou ir para mais partidas Vamos lá Estou ganhando 5 vitórias Só falta pouco para ganhar alguma coisa aqui no estubogás Quando dá 5 minutos de vídeo eu vou encerrar Ah galera vou fazer série de minecast com um mod só que vai ser um mod bem não sei se vai ser grande Sei lá dependendo eu vou testar com gravação é que não dê certo sabe as gravações que não dá certo É gravações que é parte de gravação sabe vou testar e se quiserem peraí eita Oxi Oxi Porque o meu boneco está andando sozinho O boneco não devia estar andando sozinho não meu Deus Ah meu Deus do céu Esse tubogás está muito bugado Então foi isso galera Deixa o like se quer no canal ativa o sininho para ter todas as notificações E aí galera Olha antes de encerrar o vídeo totalmente eu só vou mostrar as minhas skins No próximo vídeo eu acho que vou colocar esse skin aqui Eu acho que vou até usar agora Encerrar o vídeo Então valeu e falou Tchau 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 Tchau